Bom dia, boa tarde, boa noite lá, senhoras e senhores. Tudo bom? Temos saico. Por que que jogo de menina é assim? Jogosdemeninas.net pra explorar esse site aqui que eu achei. Eu gosto que os negócios aqui principais... Viste, salão de beleza, culinária, barbie, moda, maquiagem e colorir, Dora. Porque Dora, do nada. Isso aqui é as pesquisas que o povo mais faz, mano. Deixa eu ver o que vai ter aqui, mano. Nós já temos a Dora aqui, a Dora Baby. O Oma Futebol. Vamos ver o Oma Futebol aqui. Pênalti, Champions. Que é provavelmente qualquer jogo de futebol, só que eles trocaram coisa pra mulher e é isso aí. Agora é um jogo de menina, hein, guys? Eu vou bater pênalti pra esse país aqui, ó. China. Brasil contra China. What the fuck? Como que isso funciona? É muito complexidade. Eu também não sei. Ó. Gol? Nem passou do gol, mano. Claramente não passou. Ó, defendi. Eu vou tacar no meio, ó. Foda-se. Gol. Cara, que jogo horrível, mano. Cara, eu não tô entendendo nada. Eu sou quem? Ó, ela defendeu. Eu cliquei errado. Mano... Eu já entendi. A mente dele pode não ter funcionado direito, mas por incrível que pareça, a minha mente não funciona. O Sartivitor, pra que lembrar, cara? Tem três dias só isso, cara. Esquece, na moral. Tá entendendo não, né? Mesmo o desenho aqui. Olha lá. Acertou também. Mano, que bosta é essa, velho? Esse aqui parece interessante, né? Não, ó. Jogo nojento de dente. Ficou... Eu mexi sem querer. Foi mal. Eu mexi sem querer no áudio, gente. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Eu mexi sem querer no áudio. Jogo nojento de dente. Ficou... Adorei o doutor... Meu Deus, que... Mano, a boca. Doutor engraçado da garganta, mano. Mano, tem como fazer login nisso? Pelo amor de Deus. Quem que loga nisso? Stage 1. Funny Throat Doctor. Adoro o funny. Vou pegar isso aqui e enfiar nos olhos da menina. Que porra é essa? Abre a boca da menina. Tem que examinar. Que diabo é isso aqui? Caralho, a tomalaca tá dentro da boca da menina. Vou limpar a tomalaca. Caralho, ela vomitou na minha cara? Sim. Caralho, vai escovar os dentes, sua filha da puta. Tem um peixe ali atrás. Caralho, que nojo, mano. Precisa tomar a laca aí, mano. Caralho, tinha quebrado as cordas vocais dela aqui, ó. Mano, quem nunca foi num dentista desse jeito? Eles amarram tua corda vocais e depois apertam dois botãozinhos assim, ó. Aí volta ao normal. Agora tu canta que nem a Adele. Ó. Um raio-x. Vai dar câncer na menina assim, mano. Fica passando no zóio dela. Ó, um... Caralho, ainda bem que precisou de um raio-x pra identificar que tinha um peixe ali atrás. Que merda é essa aqui? Outro raio-x? Pra quê, mano? Ah, tem dor na garganta? Precisa de um raio-x pra dor na garganta? Bota um pudim ali. Aí troca a cor do negócio. Vou deixar o pudim vermelho mesmo. Horrível. Que bocha essa aqui. Mano, essas criaturas dançantes aqui, ó. Que tão andando pela boca dela malignamente ali, ó. Por que que não tira essas porra logo? A primeira coisa, né? Eu também quero saber. Cara, tem um labirinto na boca da menina? Pra tirar a amígdala? O que que é isso aqui, ó? Pega a almôndega ali, mano. Almôndega. Caralho, vai escovar os dentes, sua filha da porra. Cara, explode o bagulho. Tá... É uma afta. Aí, nem doeu, não. Isso aí. Aí, agora coisa ali. Que diabo é isso aqui? É pra matar eles? É o som do Roblox. Não foi de som, mano. Mano, que incrível. Aí, acabou. Agora tá com a boca limpa. Esse é o estágio número um. Mais fase disso? Tem o stage 2. Óculos. Aí, é foda. Acabou. Era pra vestir? Tomar no cu que Let's Play More Games o caralho. Vamos lá. Pega o queijinho. Aham. Aham. Esse formato aí, hein? Deixa eu fazer aqui também. Agora pega a faca e enfia no... No personagem aqui. Tem alguém aqui do lado, não tem? Mata essa filha da porra. Aí, mais outro bolo. Cara, que divertido, mano. Esses jogos são tão legais. Ó. Caralho. A Elza aí. Não sei se é a Elza ou se eu sou alguém amigo da Elza. Muito inteligente, mano. Pra cortar o bolo desse jeito aí. Que habilidade, hein? Pra tirar a rebarba ali. Na faca também. Tudo na faca. Não precisa de nenhum outro utensílio. Agora uma faca maior. Bolas. Bolas. Aqui, ó. Quer dizer, eu tô só cobrindo o bolo aqui, galera. Cara, eu vou cobrir o bolo inteiro. Por que que eu preciso tirar a rebarba daquilo, então? Era só passar por cima. O que é isso, mano? Botei um ferro ali. Como é que foi um... Não, pra tirar... Não fez o menor sentido. Fez sim. Eu vou pegar aí de dentro agora. Farelo. Vai deixar oco o bolo. Quantos farelo eu vou ter que tirar? É isso? Uhum. O cara é isso. Pera, que que é isso aqui? Eu cortei o pé da do prato? Que que é isso aqui, mano? Que que ficou azul o negócio agora? Era branca até agora. Ah, botei a roupa nela. A boneca não vem com roupa, não? É pro braço. Ó, que foda. Agora eu vou fazer a saia? É, eu vou fazer a calcinha? Ah, é ali pra cima. Ela não vai usar... Deus do céu. Meu Deus, velho. Enfiaram as pernas da boneca inteira no bolo. Ah, entendi. O bolo é o vestido. Botaram um pano por cima do bolo. Caralho, mano. Isso é massa americana, pô. Meu bolo, não tem mais bolo aí. Mano, que dificuldade. Meu Deus. Eu só quero ver o que vai acontecer no final. Se vai valer a pena. Ah, que foda. Elsa. Olaf. Tá aí, maneiro, hein? Cadê o bolo agora? Era isso? Vai tomar no barbe herói e problema na cara, no rosto? Cara, o nome desse jogo não faz o menor sentido, mano. Hot. Deixa eu clicar. Hot? Não dá pra clicar mais. Vamos lá. Estágio 1, hein? Oh, Hot. Procura aí por jogosdemeninos.com. Certeza que a opção do Hot vai estar desbloqueada. O que porra é esse aqui? Vamos cortar o... Cortar o olho dela. O que eu tô cortando? Não faço a menor ideia. Só cortando a cara dela? Ah, era os pelos. Que porra de jogo é esse, velho? Que bagulho nojento. O que eu tenho que fazer com esse raio laser aqui? Ô, merda. O que eu tenho que fazer, mano, com isso? Tá no teu olho, Barbie. Fica cego aí, filha da... Galera, eu tô preso no jogo da Barbie Hero Faces Problems. É que eu vou saber com onde que eu uso isso aqui. Acho que tá bugado. Tomar no cu também, né? Mano, vamos finalmente no da Dora aqui, ó. Dora Baby Carrying. Porque tem a parte só da Dora aqui, né? Deixa eu ver, mano. Olha o tanto de jogo de Dora que tem. Cara, por que a Dora tá branca pra caralho nessas duas aqui? O que que é isso, velho? A Dora Sunburn. Não dá pra jogar, infelizmente. Dora Tratamento Contra Queimadoras. Tão matando a coitadura da criança. Não dá pra jogar, infelizmente. Não dá pra jogar o Dora Sunburn, hein, mano? Que pena. Caralho, mano. Olha esse aqui, Dora Reque... Caralho, nenhum funciona, mano. A pequena Dora sofreu um grave acidente com o fogo que fez com que ela ficasse com os cabelos queimados. Com algumas queimaduras em sua cabeça. Caralho, é essa imagem aqui, ó. Meu Deus. Não, pera aí. Porra, nenhum da Dora funciona, mano. Olha o tamanho das ouvidos dela aqui, ó. Na thumbnail aqui, mano. Queria jogar esse, droga. Caralho, nenhum da Dora funciona, mano. Olha isso. Todos têm essa mensagem aqui. Ó, esse funcionou. O mais foda. Dora Parking. Dora Estacionando. Esse é muito foda se ela só se tacasse na parede. Vamos ver a Dora Estacionando. Eu sou uma criança, eu não sei estacionar. É verdade, Dora. Tá de novo. Aham. Aí, ó. Caralho, eu não consegui? Porra, eu não consegui o Dora Parking. Tá me zoando, né? Caralho, eu não consegui de novo. Como que aquilo ali não foi um perfeito, mano? Tem que ser, tipo... Assim? Aqui? Caralho, tem que ser perfeito. Passou. Não pode ter um centímetro pra fora, velho. Nem esse jogo aqui, ó. Que é um jogo de estacionar. Precisa ser tão perfeito assim. Tá, vamos tentar estacionar de novo. Olha esses carros aí fodásticos. Mano, é porque tem uma criança estúpida, né, Dora? Eu achava que eu ia conseguir fazer isso. Eu vou voar daqui, ó. Cara, ele tá fudendo, mano. Tem que ser perfeito. Conseguiu. Aí, ó. Consegui. 11 segundos ainda, porra. Porra, a gente quer proir nesse aqui, mano. É puzzle agora, essa porra? O jogo tá de troll comigo, hein? Achou. Bateu. Caralho, mano. Tá sem som o jogo, mano. Isso que é o melhor. Aí, ó. Consegui, hein? Foda-se. Aparentemente, os caras que salvam os jogos de Flash, né? Pra ser jogável ainda. Não quis salvar esses, por algum motivo. Por quê? Que ninguém quis salvar esse aqui. Trabalho... Trabalho não. Que trabalho. Presente pro dia das mães. A jovem princesa Elsa terá um trabalho duro pela... Porque é sempre a Elsa, mano. Depois sua casa precisa passar por uma limpeza e uma degravação para deixar o local bonito e agradável. Tá, é um... É a Elsa limpando... Limpando... Mano, olha... Esse é o jogo. O rosto dessa Elsa. Puta que par... Mesma coisa do outro, mano. Da Elsa também. Cara, eu tenho que me vestir pra... Não é nem a Elsa mais. É, eu vou... Vai se fuder, mano. Você tem que... Ela tava de boa, na moral, a menina. Aí só bota uma vassoura na mão dela. Aí, eu boto um pano na cabeça logo. Clean. Vamos lá, limpar, hein? O lixo. Esfega aqui. Caralho, o vaso tava no chão. Como que não tava quebrado essa porra? Caralho, guarda o livro ali. Mano, vou fazer speedrun. Vou fazer speedrun. Bora. Vamos ver o quão rápido eu consigo limpar essa casa horrível. Limpa, 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 limpa. Decora. Aí. Ó. Ó a decoração. Ó a decoração, speedrun. Oh my God. Ela é tão foda que ela pode trocar, tipo... Ela pode trocar tudo que ela quiser. Quer trocar o sofá, ela só compra outro e foda-se. Tá, é isso aí. Essa aí é a minha casa. E ela tá toda imunda agora. Cara, acabou o jogo, é isso? Que merda, mano. O que que eu tô fazendo isso, velho? Oh my God. A internet precisa acabar, cara. Isso valeria um timeout, mas eu vou deixar essa passar. Ai, ai. Cara, não dá, velho. Não dá. Eu não tô nem reclamando do Psycho, tá, gente? Eu tô reclamando desse tipo de site ainda existir na internet. Esse tipo de conteúdo era válido ainda existir na internet até 2005. 2005. Tá ligado? A gente tá em 2024 e esses sites ainda funcionam. Por quê, meu Deus? Qual o motivo? Qual a necessidade? Ainda bem que os jogos de Flash acabaram. Pois é, o Flash foi descontinuado em 2021, se eu não me engano, né? Eu, pior, que eu joguei muito jogo de Flash na minha vida, mas eu era criança. Eu nasci em 93, tá ligado? Eu era criança nessa época. Não tem lógico que esses sites ainda existirem até hoje. Credo em cruz. Mas, enfim. Obrigado pela companhia, vocês no YouTube. Até a próxima, gente. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.